Agora, oito e cinquenta e nove, é hora do homem do Roca, hora de Fredson Paiva, trazer as informações na área policial, o que aconteceu nas últimas vinte e quatro horas em Aralipina, em região. Alô, Fredson, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Horaria FM, noventa vírgula três, Aralipina, Pernambuco, é do Grupo Valdeir Batista, trinta e três anos, no ar. Estamos entrando agora na primeira edição do Rota nove, zero três, da Ronda Policial, nessa manhã de quinta-feira, hoje, sete de março de dois mil e vinte e quatro. As ocorrências foram registradas nas últimas horas na área da nona companhia independente da Polícia Militar, que cobre Aralipina Trindade e Ipubi. Aqui em Aralipina, teve um caso de lesão corporal, onde um senhor deu entrada na unidade de pronto-atendimento UPA, com uma perfuração de arma branca no pescoço. Esse fato ocorreu lá na região da Santa Bárbara. Nas últimas horas, também teve uma pessoa detida por porte legal de arma de fogo. Na realidade, foi o menor que foi apreendido pela Polícia Militar, no Alto da Boa Vista, na Rua Santana. Ele estava portando um revólver calibre trinta e oito, com seis munições intactas e ainda mais duas munições de reserva. Ele foi levado e conduzido para a delegacia de polícia. Também teve casos de ameaça e embriaquês. Foi no sítio Laranjeiras, no sítio Lagoa do Parro, na zona rural de Aralipina. Teve furto de veículo na Vila Jardim, aqui na zona rural de Aralipina. Nas últimas horas, também teve casos de ameaça por violência doméstica e familiar em Trindade, no sítio Sul Soarana. E ainda teve acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito envolveu uma moto e uma carreta. Foi nas imediações do Sítio Inácio BR-316, aqui no município de Aralipina. Inclusive, a vítima é um policial militar que teria sido socorrido para Oricuri. Os detalhes de todas essas ocorrências e as outras informações complementares das últimas horas, a gente traz logo mais ao meio-dia, na segunda edição do Rota. E essas primeiras informações do oferecimento de Leandro Móveis Eletros. Continuam as promoções. Ventilatores de trinta centímetros e cento e setenta e nove, por apenas cento e trinta e nove reais. Sanduicheira, prancha taife, batedeira, ferro de passar, tudo com descontos que a sua Leandro Móveis Eletros pode te oferecer. Lojas em Marcolândia, Caldeirão Grande do Piauí e a nova loja também em Fronteiras. Leandro Móveis Eletros, aqui você tem mais facilidades, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo da área FM. Fredson Paiva, é com você Roberto Gonçalves, bom dia. Bom dia Fredson, obrigado ao homem do Rota, que volta meio-dia, como ele mesmo disse, né, com as informações policiais, no programa Mais Ouvido do Sertão Pernambucano, no horário de meio-dia. A hora nove e três, acabou o horário de Pino, gente, tá chegando o Eric Lima com Super Manhã. Muita música bonita pra você, entretenimento, aquela alegria de sempre com o nosso gerente de programação, homem dos braços grosso, Eric Lima. Uma ótima quinta pra todo mundo, amanhã temos entrevista com o prefeito Raimundo Pimentel aqui no nosso programa. Até lá, se Deus quiser, e ele quer, que ele é bom. A palavra certa, o respeito a quem nos ouve, o respeito a quem nos ouve, Araripina Urgente, Araripina Urgente, aqui na Arari FM. Onde quer que você pise ir, em qualquer lugar, com você sempre vai estar, Aspectos é o melhor lugar. Só nas PEC com calçados tem o melhor pra você e sua família, levando a moda em qualquer lugar, com você sempre vai estar. Onde quer que você pise ir, em qualquer lugar, com você sempre vai estar.